Olá! Estou aqui novamente para dar aquela dica bem caseira para vocês. Tem uma carninha aí? Uma carne verde? Isso mesmo! Você já viu falar de carne verde? Uma folha que tem quatro vezes mais proteína do que a carne. Ela é ótima para fraqueza muscular, fortalece nossos músculos e é uma ótima opção para você substituir a sua carne no dia a dia, porque ela tem muita proteína. Além de ela ter muita proteína, ela é totalmente natural, porque é uma folha, é um vegetal. Pode ter certeza, tem quatro vezes mais proteína do que a carne. No passado, as pessoas chamavam ela de carne dos pobres. Até parece que a nossa saúde sabe quem é rico e quem é pobre. Que bobagem, né? Que preconceito idiota! Saúde é bom para todo mundo. Uma boa alimentação é bom para todo mundo, para pobre, para rico, para todos. Na verdade, a nossa saúde sempre agradece. É essa folhinha aqui, que chama Oropronobis. Oropronobis. Ela é poderosa. Além de ser rica em proteína, é rica em amimoácidos. Mas a maior dosagem que tem é de proteína, que ela substitui muito bem a carne. Ela pode ser feita com refogado, para fazer um omelete. Você pode fazer ela, se você quiser, até com frango. O mineiro faz muito com frango. Oropronobis. E você sabia que essa folhinha também, para quem tem gastrite, ela é excelente? Além de fortalecer, ajuda a combater gastrite em forma de suco crua. Você pega um punhado de mão dessas folhas, bate num copo de água e toma de manhã em jejum. Isso para gastrite é maravilhoso. Agora, pede para o seu feirante aí, pede para o pessoal aí, trazer essa carninha para você. Não é bom, Maria? Essa carninha aqui, lá em Minas, em Monte Carmeiro. Essa ficou muito, não é, Maria? Poxa, André, em Monte Carmeiro, aqui em São Paulo, eu faço para o senhor, lá na casa do senhor. A gente faz galinha, carne para nobres, a gente faz carne para nobres. É uma delícia, depois, seu André, o senhor fala da taioba também. A taioba é ótima, é verdade. Lá em Minas, como muito taioba. Qualquer dia, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas o nosso objetivo aqui, se você quiser fazer com carne, mineiro faz. Mas se você, que não come carne, ou quer substituir alguns dias da semana a sua carne, mas não quer abrir mão da proteína, porque a proteína é muito importante para a parte muscular, para melhorar a parte muscular. Então, proteína é necessário. E, principalmente, essa proteína aqui, que ela ainda faz uma desintoxicação celular e faz até o intestino funcionar muito melhor. Você quer saber mais? Quer mais informações? Liga para a gente. Qualquer tratamento que você queira fazer natural, de qualquer lugar do Brasil, é só ligar para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Se preferir, manda uma mensagem para 991-62-9753. 011-991-62-9753. Você que mora em casa, isso aqui nasce muito fácil. Ela tem um espinzinho. Você tem, assim, um espaço que pode fazer, tipo uma trepadeira, isso aqui, ó. Você pode comprar as mudas ou fazer, até você pega os talos mais velhos, tá? Faz a muda. Ela vai muito fácil, está em qualquer lugar e você vai ter um pé de vaca aí na sua casa, né, Marinha? Vaca verde. Ah, vou deixar as vacas soltas no pasto, né, Maria? Deixa as bichinhas pastadas. Deixa. E faz sua saúde e agradece. Olha, você já conhece o meu canal no YouTube? Ainda não? Ah, não acredito. Vai lá. No meu canal no YouTube, se inscreva. É só entrar no canal André Rezende, Rezende com S, e se inscrever. Indica para os amigos. Tenho certeza que você vai adorar ter um monte de dicas legais para você e para a sua família, para a sua saúde e para o seu bem-estar. Um abraço a todos e até a próxima dica.